Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você ativa lá dentro do Facebook a opção de mídia serem reproduzidas somente conectadas ao Wi-Fi, sem ter a reprodução delas com a rede móvel. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é muito importante para a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Facebook, logo em seguida que você entrar aqui dentro do Facebook vai estar vindo até o menu do seu perfil, vai estar rolando essas opções aqui até encontrar configurações e privacidade, vai apertar em cima, vai vir em configurações e dentro de configurações você vai estar procurando por mídia e vai estar em preferências e aqui você vai ter reprodução automática. Como vocês estão observando, está aqui ativado em dados móveis e Wi-Fi, você vai selecionar essa opção somente Wi-Fi. Pronto, a partir desse momento só vai estar sendo reproduzido as mídias quando você estiver conectado a uma rede Wi-Fi sem ser a rede móvel. É uma configuração bem simples de você estar realizando aí dentro do seu celular e também vai poupar a economia de dados móveis no seu dispositivo. E no mais era só isso, espero ter contribuído com mais essa dica no canal e até a próxima família JTECFONE.